E um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pode tornar o município de Corupá, no norte de Santa Catarina, como a capital nacional da banana. Corupá também é conhecida nacionalmente por ter a banana mais doce aqui do nosso país. A banana é uma das principais fontes de renda para muitos produtores que vivem no campo, por meio da agricultura familiar. É a fruta que movimenta grande parte da economia local. Corupá é conhecida por ter a banana mais doce do Brasil. E esse título foi dado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, em 2018. Conrado faz parte desta conquista, pois trabalha há 40 anos com a bananaicultura. Tudo que conquistei após sair do exército foi, no início, plantando a banana e colhendo os frutos ao longo dos anos. E tudo que eu possuo hoje vem da bananicultura. E a bananicultura faz parte da história de Corupá, já de nossos ancestrais. E hoje ela congrega um enorme número de produtores que sobrevivem única e exclusivamente da cultura da banana. De acordo com este engenheiro agrônomo, o grande diferencial da banana de Corupá é o sabor, que se destaca pelo modo de produção dos bananicultores. O clima, relevo e temperatura da região também contribuem para que o município seja hoje um dos maiores produtores de banana no estado. Na verdade, ela é um conjunto de fatores que envolvem estudos, parte de clima, parte de solo, o saber fazer do produtor. Todo esse conjunto torna a banana mais doce. Quando o consumidor come a banana, ele sente essa doçura que é reconhecida no país todo. São aproximadamente 5.500 hectares de plantio de banana, com produção de cerca de 160 mil toneladas do fruto anualmente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Corupá tem atualmente 600 famílias que vivem da bananicultura. É graças ao trabalho dessas pessoas que o município lidera o ranking de maior produtor do estado. O fruto é patrimônio regional e movimenta a economia local. E diante de tamanha importância, a cidade de Corupá pode ser destaque também a nível nacional. É que um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pode transformar o município na capital nacional da banana. Se aprovado, o projeto vai beneficiar não apenas a cidade, mas também bananicultores de toda a região. Caso isso aconteça, Corupá terá a produção local mais valorizada e os produtores serão incentivados a melhorarem cada vez mais a produção, já que terão acesso ao mercado nacional. Várias indústrias, pequenas indústrias que transformam em doces e outros subprodutos que hoje estão sendo vendidos para todo o Brasil. Estamos aí trabalhando com a SIDASC, com a IPAGRE, fazendo com que eles tenham as condições. Nosso sonho é que eles abram um posto de venda no CEASA, para que o agricultor possa vender diretamente para o consumidor a banana, e nós estamos trabalhando por isso. Santa Catarina é responsável por mais de 10% de toda a produção nacional de banana. De acordo com a Secretaria de Agricultura, a estimativa para a safra deste ano é em torno de 654 mil toneladas da fruta. Vale lembrar que cerca de 10% da produção estadual é exportada para a Argentina e o Uruguai. Certamente hoje é uma das economias que está pautada na banana. Com isso nós incentivamos os agricultores a continuarem a atividade, e porque é uma atividade importante para Santa Catarina e para o Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.